Até agora a gente vinha trabalhando com redes desse tipo aqui A gente tem camadas, tem uma camada de entradas E daí tem a primeira camada de neurônios, a segunda camada de neurônios Uma terceira camada de neurônios Cada camada pode ter uma função de ativação Nesse diagrama aqui eu estou representando um problema de classificação semelhante ao do IRIS Eu tenho as quatro entradas, pode ser lá Largura e comprimento da sépala e da pétala São quatro números ponto flutuante Eles multiplicam por pesos e vão para a primeira camada de neurônios como entradas Somam o bias de cada neurônio E assim repete o processo até chegar na última camada E na última camada a gente faz o softmax A gente teve uma aula inteira que a gente falou de softmax É como se fosse uma probabilidade, a soma das saídas dessa rede vai dar um E a gente está escolhendo na verdade uma classe É como se fosse uma espécie de função máximo contínua E softmax geralmente vai vir junto com o OneHot que a gente vai usar para treinar Que a gente já viu que no PyTorch não é bem o OneHot Que a gente usa na verdade é só o índice da coluna Mas por dentro é o OneHot, é a mesma coisa A gente vai comparar então saída softmax com o OneHot Que vai marcar basicamente qual é a posição da saída correta E a gente vai comparar isso usando entropia cruzada E essas três coisas aí sempre andam juntas Claro que existem exceções Mas via de regra, o problema de classificação com redes neurais Tem uma saída softmax, uma saída desejada OneHot e entropia cruzada Essas três coisas elas andam juntas O que eu quero falar hoje para vocês daí é o seguinte Observem que esses neurônios Apesar de que eles colocados na tela assim Parece que tem uns neurônios que estão mais perto que outros Eles não tem nenhuma diferença de distância entre eles Não existe vizinhança Não tem um neurônio mais próximo de outro Eles estão em camadas, claro que tem diferença se ele está em uma camada ou na outra Mas entre os neurônios da mesma camada Só porque ele aparece um desenho um do lado do outro Não quer dizer que exista essa informação de quem está do lado de quem Ora, pois, se eu pegar essa primeira camada de neurônios Está marcado aqui DENS, número 1 Se vocês imaginarem que eu estou movendo, trocando de posições Quaisquer dois neurônios Depois que eu troquei, se vocês não estão olhando eu trocar e olham de novo Não tem diferença nenhuma, né? A não ser que vocês saibam o peso que tinha, né? Onde é que ele foi parar, onde é que ele estava A priori, antes do treinamento Não existe importância em qual neurônio está em qual posição Ver que, por exemplo, esse primeiro neurônio aqui de cima Ele recebe as quatro entradas assim como o segundo O terceiro, o quarto E qual vai ser a função de cada neurônio? Eu não sei Imagine assim Eu posso estar recrutando um time de jogadores de futebol Um time de 11 atletas que vão jogar futebol E eu sei que vai ter um atacante, vai ter um goleiro Vai ter um zagueiro e etc Mas eu não sei quem é quem Eu sei exatamente como eles vão jogar Mas assim, na hora eu sorteio Ah, tu vai ser o goleiro E todos têm a mesma capacidade para cada função, né? Como a rede neural vai decidir qual neurônio vai exercer qual papel Fica muito a critério da sorte Porque os pesos são inicializados geralmente aleatoriamente Tá? Então, a mesma coisa na verdade até vale para a entrada e para a saída É claro que se eu disser que isso aqui é comprimento da pétala Comprimento da cépala Largura da pétala e largura da cépala E se eu mudar isso aqui para qualquer outra ordem Claro que durante o treinamento eu não posso ficar mudando No momento que eu definir o que é essa primeira entrada Eu tenho que seguir até o fim Com essa primeira entrada significando a mesma coisa Mesma coisa para as classes da saída Eu posso dizer que a primeira classe é uma espécie de flor E a segunda classe é outra espécie de flor E eu posso trocar Eu posso dizer, não, vamos fazer assim Então eu quero que a primeira classe seja aquela segunda espécie de flor E a segunda classe seja aquela primeira espécie de flor E assim por diante, né? E é só eu trocar de forma correspondente o one-hot, é claro Para treinar certo a posição correta Mas não tem diferença Não vai mudar a performance Não vai... Essencialmente existe uma simetria Esse segundo neurônio, por exemplo, da primeira camada Está tão perto do primeiro quanto do último Eles são todos vizinhos dentro de uma mesma camada O que é a mesma coisa que dizer que ninguém é vizinho de ninguém Porque se todo mundo é vizinho É a mesma coisa que dizer que vizinhança não importa O que eu estou dizendo é que não existe uma relação de vizinhança E obviamente se o assunto de hoje, como eu falei, é redes convolucionais E se eu estou falando que isso aqui não permite julgar a vizinhança É justamente porque redes convolucionais trazem essa vantagem Por que me interessa a vizinhança? Pensa lá nas entradas Eu acho que é mais fácil pensar primeiro nas entradas Claro que internamente na rede neural também vai valer a mesma coisa que eu vou dizer agora Se vocês têm uma imagem, por exemplo Estão pensando no pixel de uma imagem Ah, um pixel vai ter uma informação lá de brilho Talvez se eu considerar que o pixel tem três valores de cores primárias lá De vermelho, verde, azul, né? Então pode ser que tenha um valor ali de cor, de saturação, algo assim, né? A gente não consegue ter coisas como contraste, textura Nada disso porque essas informações Por exemplo, contraste, textura São coisas que estão nas relações entre os pixels Não estão num pixel isoladamente, né? Então eu preciso saber qual pixel que está do lado de qual pixel Para eu poder tirar essas informações que são super interessantes, né? Então se eu olhar uma janelinha da imagem Com a informação de que aqueles pixels estão próximos uns dos outros Isso aí traz uma informação que é super útil, né? Para a gente tentar entender o que representa aquela imagem Isso serve não só para imagens, né? Séries temporais também Quando a gente tem uma série temporal Geralmente existe uma correlação forte entre as coisas que aconteceram em tempos próximos Se eu tenho, por exemplo, um sinal de voz E eu estou querendo classificar uma palavra Ou uma frase que alguém está falando, né? Vai ser útil a gente poder olhar quais fonemas Para a gente entender o fonema Até porque o fonema não é um som constante, né? É um som dinâmico, né? Só eu olhando a vizinhança eu vou poder classificar um fonema, por exemplo Ou se eu estou olhando mercado financeiro, né? Existe uma coisa que eles chamam de análise grafista Tu olha o avanço do preço de um ativo no tempo Tu está olhando de minuto em minuto Ou de hora em hora Ou de dia em dia Tu olha os últimos tempos, né? Os 10 minutos ou 10 horas ou 10 dias, né? Por exemplo, o preço estava caindo Nos últimos 4 períodos Mas no último período Subiu e recuperou tudo Aí é um sinal de alta, por exemplo Aí tu vai ter sinais de venda Sinais de compra, né? Então aquela vizinhança Tu olhar aquela janela E saber que essas coisas aconteceram naquela janela Vai ser importante Para tu ter esses sinais, né? Pode estar olhando algum sinal meteorológico Tu quer detectar passos A pessoa está caminhando Tu quer detectar Que nem o nosso relógio do smartwatch faz, né? Detectar o número de passos Tu quer acompanhar Batimentos cardíacos E etc, tá? Então são Exemplos aí De onde tu quer saber A relação de proximidade Entre sinais E em cima disso Detectar alguma característica específica Então eu não posso Colocar o sinal todo aqui Se eu não sei O que veio antes do que Eu não consigo resolver esse problema Então para fazer isso A gente faz o que a gente chama de convolução Imagina que eu tenho um sinal Que é um sinal de uma variável No tempo Eu quero colocar isso aqui Numa rede neural Que só tem três entradas Onde cada uma das entradas Vai receber a mesma leitura Em diferentes momentos do tempo Então eu tenho três entradas E eu vou ter uma saída só Aqui no final tem essa saída Tá em vermelho, né? Para essas entradas ali E eu tenho os pesos Aqui eu estou representando Para cada entrada Eu tenho um peso Mas olha só Então Cada uma dessas três entradas Multiplica um peso Cada uma um peso Mais o bias Daí eu vou arrastando essa janela Posso ir arrastando ela Para a direita E vou percorrendo meus dados Cada vez que eu dou um passo Para a direita da minha janela Eu vou ter uma outra saída Como essa janela tem um tamanho Ela tem um tamanho 3 Aqui nesse caso, né? O que vai acontecer É que eu começo, né? Com a parte esquerda da janela Da primeira entrada, né? E daí O resto da janela Vão ser esses três primeiros elementos, né? Esse elemento O primeiro, o segundo e o terceiro Vão estar dentro da janela Quando eu andar para a direita Que nem está mostrando agora A figura já andou Uma posição para a direita, né? Então eu tenho esses outros três elementos E já é o segundo número ali Que eu estou preenchendo Se eu andar mais para a direita Eu vou até encostar O lado direito da janela No último dado, tá? Então o que vai acontecer É que Essa janela Vai correr Até que a parte direita Encoste no último dado de entrada No caso aqui Eu tenho Sete Dados de entrada E uma janela de três Então Quando a primeira entrada Estiver na antepenúltima posição A segunda entrada Vai estar na penúltima E a terceira na última E eu não posso avançar mais A minha saída daí Vai ter duas posições a menos Que a minha entrada É a mesma Ideia da convolução da matemática Quem já estudou cálculo Transformada de Fourier Transformada de Laplace Wavelets e outras coisas mais Só que lá Ao invés de ter Esse somatório aqui A gente vai ter uma integral E essa janela Que eu estou falando Aqui é limitada Mas por exemplo Na transformada de Fourier Na transformada de Laplace Isso aqui não é limitado Ele é infinito Essa janela ainda é infinita Quando a gente está falando De convolução Aqui nas redes orais A gente está falando De uma convolução discreta Infinita Onde a gente tem uma janela E esses pesos e baias Eu vou chamar de kernel Então o kernel da janela Tem um nome especial Nada mais são Do que uma rede neural Como essa aqui Onde eu tenho pesos e baias Para cada neurônio Ele vai pegar uma janela Da entrada E vai escorregar Essa janela para a direita Olhando diferentes entradas O peso não muda Quando eu avançar Essa janela para a direita O peso segue o mesmo O bias também Então a mesma rede neural Ela vai arrastando E vai gerando Essa saída Que vai ter uma dimensão Um pouco menor Aí o que vai acontecer Esse número Que eu gerei aqui De alguma forma Ele só pode depender Das coisas que ela via Naquela janela Então a relação de vizinhança Depende do tamanho da janela Então se eu tenho alguma coisa Que eu quero detectar Que tem um certo tamanho Nos meus dados Eu vou ajustar O tamanho da janela Para ser Um tamanho razoável Para detectar Aquela coisa Que eu quero detectar Então Às vezes eu tenho uma noção Às vezes eu não tenho Às vezes eu vou tentar Vários tamanhos E etc Aqui nesse exemplo Eu tenho uma série Mas eu poderia ter Mais canais na entrada Uma janela Para cada canal Quando a gente tem Mais de um canal A gente vai ter Todos os canais Com a mesma largura Da janela Então eu posso ter Vários canais Para uma saída De um canal só E também posso ter Vários canais De saída A quantidade de pesos Vai depender Do tamanho da janela Vai depender Do número de canais Na entrada E número de canais Na saída Se fosse uma rede neural Assim Eu poderia dizer Que isso aqui é Uma janela De um canal E tamanho 4 E a saída Tem três canais À medida que eu fosse Passando as entradas Aqui por exemplo De baixo para cima Digamos que eu estou Correndo aqui Uma informação Eu ia gerar Três saídas Para cada entrada Que eu deslizar aqui Essa entrada Eu poderia dizer também Que digamos Que é uma janela De dois canais De tamanho 2 É uma janela De tamanho 2 Com dois canais Eu poderia dizer Que esses dois primeiros neurônios Vão receber As informações Do primeiro canal E o terceiro e o quarto neurônio Vão receber A entrada Do segundo canal Por exemplo Aí eu tenho Dois canais de entrada E três de saída Por exemplo Não tem mistério Tá É a mesma coisa Que a gente já viu Até agora A única novidade É que a gente Está passando os dados Assim Correndo eles Sem mudar os pesos Correndo eles E gerando também À medida que eu vou Correndo esses dados Pelas entradas Eu vou Gerar uma Sequência de saídas Correspondente Vamos fazer Agora então Um exemplo Usando PyTorch Eu estava buscando Um dataset Que tivesse Um canal só De entradas No tempo Uma série temporal Para a gente fazer Uma convulsão 1D Fazer manualmente Sem usar a biblioteca A função da biblioteca Específica Para a convulsão Para a gente entender Como é que ela funciona Escrevendo o laço Na mão mesmo Tá E daí eu achei Esse Esse dataset Que é bem interessante Ele chama Gunpoint Dataset Gunpoint Onde Dois atores É uma atriz E um ator Tá Eles Fazem Um gesto Um de dois gestos Tá Um gesto é Sacar uma arma E apontar E outro gesto É apenas apontar Com o dedo E tem um ator E uma atriz Aqui eu estou mostrando A atriz Num caso Em cima Ela está apontando Com o dedo Ela tem uma luva No caso de baixo Aqui Ela está Puxando uma arma Tá Está sacando uma arma Da cintura Então ela começa Com Está sendo filmada De lado E começa com o braço Na altura da cintura E daí Em um caso Ela vai apontar o dedo Em outro caso Ela vai Sacar a arma Que está na cintura E apontar a arma Ela vai fazer isso Várias vezes Hora vai apontar A arma E hora vai Apontar o dedo E um outro ator Também faz a mesma coisa Tem uma outra pessoa Um homem Que faz isso também E a gente vai observar Por causa dessa luva vermelha Usando visão computacional A gente consegue observar A posição da mão A gente olha a centróide O centro de massa Dessa imagem Da luva E vai observar A posição XY Da centróide Da mão É basicamente Onde é que está a mão A posição XY Do centro de massa Dessa imagem Da mão Então a posição XY A gente vai observar A gente vai descartar A altura Vamos chamar de Y Vou descartar o Y Vou pegar só o X Que é esse avanço Da mão para frente E o X A gente vai daí Usar como dado Para tentar treinar Uma rede neural Para classificar Se a pessoa está apontando Uma arma Ou está apontando o dedo Esse é o dataset Eu não vou entrar em detalhe Aqui sobre a leitura Dos dados Eu vou passar esse código Para vocês Poderem acompanhar E o que acontece daí Eu leio os dados Usando PyTorch Baixo Leio né E organizo da seguinte forma Eu vou ter XT e YT É o par de entradas E saídas desejadas Para treinamento XV e YV Vão ser o par de entradas E saídas desejadas Para validação Tá Esse XT O X de treinamento A gente vai ter 50 amostras De 150 pontos Que são os valores de X No tempo Para toda aquela série Eu vou ter uma saída Que é 01 Que a gente vai fazer OneHot Sem fazer OneHot Sem fazer OneHot Que o PyTorch Ele faz esse favor Para nós A gente pode só marcar A saída desejada Se é 0 ou se é 1 Como se fosse a coluna Do nosso OneHot A gente não precisa Converter para OneHot Tá Mas Então esse YT Vai ser valores Eu vou ter aqui 50 valores 0, 1, 0 1, 1, 0 1, 1, 0 Que vão ser as classes O índice da coluna Na classe Que seria OneHot Mas não é E o XT Vai ser uma série Completa no tempo Tá Da posição da mão Da pessoa avançando Tá Para a gente olhar O tamanho Tá Dos dados Aqui Observem que a gente tem Então 50 amostras De treinamento Tamanho 150 E 150 de validação Tamanho 150 também Aqui eu peguei Os dados de treinamento E plotei Para a gente Usando O Pyplot Do Matplotlib Coloquei em vermelho A classe 0 Em azul A classe 1 Tá E vocês podem tentar Imaginar Puxa Tá Tá A pessoa puxou A arma Aí avançou A mão para frente Segurou um segundo E daí voltou a mão Para a posição original Imagino Que como são dois atores A atriz É um pouco mais baixa Que o ator A posição de descanso Vai mudar A posição que levanta Aqui a arma Também muda E Se tu tá com o dedo Sem a arma Tu não precisa colocar Encaixar a arma Quando tu saca E quando coloca de volta Na cintura Tem uns movimentos a mais Ali No sacar E no retorno Se bem que fica difícil Olhando aqui O azul e o vermelho Aqui no início Parece que o vermelho Tem um degrau a mais O azul Parece que ele sobe direto O tempo De permanência É diferente Para cada um também Mas notem que interessante Se eu olhar Esses dados Para nós Vai ser interessante Olhar Uma janela Que seja pelo menos Grande o suficiente Para a gente ver Esse movimento Vocês não acham? Essa é a ideia Olha Porque tem um movimento De subida e descida E provavelmente Eu vou ter que olhar O que acontece Nesse movimento De subida Essas assinaturas Que aparecem Digamos assim Esses movimentos Sobe e desce Do meu dado Eu preciso de uma janela Larga o suficiente Para pegar Observar esse movimento Naquela vizinhança Para me ajudar A dizer Isso aqui é só o dedo Ou é uma arma Então aqui A gente vai usar Uma convolução E aqui Olhando aqui embaixo Mais ou menos Eu diria Que é 20 20 pontos Uma janela De 20 pontos Vai ser Suficiente Para pegar Assim a maioria Dessas oscilações Tem também Aqui em azul Um momento ali Que tem um Um zigue-zague Eu acho que é um ruído Na leitura dos dados Eu deixei assim mesmo Aqui em cima Também tem um zigue-zague Então esse é o problema Como é que a gente vai fazer Essa rede neural E eu vou chamar aqui Essa rede neural De convnet Derivando do Nn.module E eu vou ter um construtor E eu vou ter Que chamar O construtor Da classe Que eu derivei Para chamar O construtor Da classe mãe É assim que a gente faz Em Python E daí aqui Eu vou começar A fazer a minha rede neural Eu vou ter uma janela A minha rede neural Então vai ter 20 entradas Eu vou arrastar Essa janela Depois e tal Mas assim Vai ter 20 entradas Cada vez que eu movimentar Essa janela Para o lado Eu vou pegar Essas 20 entradas E vou produzir Uma saída Então Eu vou ter Basicamente Como se fosse Uma rede neural De 20 entradas E uma saída Então quando eu faço Então quando eu faço Isso aqui no PyTorch Eu tenho que definir Meus pesos e baias Da minha primeira camada Eu vou usar O nn.linear Esse linear Ele só faz isso Ele vai construir Um objeto Que aplica A combinação linear De multiplicar pesos E somar baias E eu vou dizer Que eu quero Que ele crie Uma matriz de pesos E um vetor de baias Para 20 entradas E um neurônio Um neurônio de saída Então eu vou ter Uma matriz 1 por 20 Porque é um neurônio 20 entradas E eu vou ter Um baias só Desse um neurônio A forma que eu vou usar Isso é que é esquisita Porque eu vou fazer Isso aqui num laço Eu vou avançando Num laço Por exemplo Começo observando Da posição 0 A 19 Depois da posição 1 Até a posição 20 Eu vou avançando Para a direita O que significa Que eu só vou Até Aqui é de 0 A 149 Eu vou ter que parar Em 130 Até o 149 É a última posição Que eu consigo encostar Então em teoria Eu teria 130 saídas Mas se eu avançar De 10 em 10 O que que acontece? De uns que eu não quero Avançar de 1 em 1 Eu estou achando Que é muita coisa Eu não preciso Tanta informação Eu quero avançar De 10 em 10 Uma janela Então eu avanço De 10 em 10 Quantas saídas Eu vou produzir As primeiras 20 São do 0 ao 19 Aí eu avanço 10 Então do 10 ao 29 Depois do 20 ao 39 E assim por diante Para cada um desses Eu produzo uma saída Do 0 ao 19 Eu produzo uma Do 10 ao 29 Eu produzo outra E assim por diante Quantas saídas Eu vou produzir Para caber Nesse intervalo De 0 a 149 Então do 0 ao 19 Tu produz 1 Aí tu vai avançar Uma vez Do 10 até o 130 Tu tem 13, certo? 10, 20, 30, 40 Até 130 Tem 13 Mais o 0 Então eu vou ter 14 dados Vamos então fazer uma outra camada Eu vou pegar 14 elementos de entrada E produzir duas saídas Que são minhas classes Ah, vai ser arma ou dedo Basicamente Essa aí é a minha rede neural Aí eu tenho que fazer o meu forward E eu vou fazer a convolução No braço de propósito Porque eu quero ser Eu quero mostrar para vocês Que não tem muito mistério O que é a convolução Tá? Então eu vou tentar fazer uma convolução O bacana é que o PyTorch Faz o backpropagation para nós A gente não vai ter que fazer a convolução Da volta A gente só faz a convolução da ida Senão a gente vai ter que fazer A convolução dos deltas Também no retorno Para calcular o gradiente Mas aqui a gente não precisa se preocupar Ele vai fazer isso para nós Então eu vou confiar no PyTorch O normal seria fazer o seguinte Olha, eu vou fazer um S1 É igual a, sei lá Self.c1 do meu X O problema é que eu não quero fazer isso Do X inteiro Eu quero avançar num laço Então eu vou ter um laço de 14 iterações Onde para cada iteração Eu vou calcular um S1 diferente E esse S1 então vai ter 14 posições E daí para cada posição do S1 E assim, para não ter problema com dimensões Depois eu vou definir um intervalo aqui Porque eu não quero mudar a dimensão do negócio Então do I ao I mais 1 Na verdade é um intervalo de uma posição Nesse intervalo aqui Nessa uma posição De um elemento de saída Eu vou calcular para a janela De I vezes 10 Até I vezes 10 mais 20 Lembra que no Python É 1 mais Então na verdade de 0 a 19 Daí Por isso que vai estar certo No final das contas Porque quando eu colocar 20 Aqui ele vai de 0 a 19 E depois vai ser de Quando I for 1 Vai ser de 10 a 29 Porque aqui vai ter 30 Depois quando I for 2 Vai ser de 20 a Aqui vai ser 40 Então vai ser 39 E assim por diante Agora que a gente fez o laço Preenchi o meu S E o resto Segue como a gente conhece Não tem mistério nenhum O Z1 pode ser o nosso Torch.sigmoid De S1 E o meu S2 C2 né Do meu Z1 E por fim Eu retorno O próprio S2 Porque lembra que o softmax Ele é aplicado pela própria função de erro No caso do PyTorch Então não preciso colocar o softmax aqui Tá um detalhe assim Olha que é importante Quando tu usa essas bibliotecas Quando começa a querer usar A funcionalidade das bibliotecas É entrar no padrão Daquela biblioteca tá O padrão PyTorch Queras A maioria Todas eu acho né Bibliotecas de Deep Learning As populares pelo menos As mais mainstream Elas vão trabalhar com lotes Elas vão trabalhar Tu não vai treinar Amostra por amostra Tu já passa Um lote de amostras Quer dizer que esse X Não é só 150 dados Né Ele vai ser N por 150 Ele vai ter N linhas Onde N é o tamanho do lote E eu vou fazer isso No lote inteiro De uma vez Tá Então esse meu S Eu vou também ter N linhas Tá Então vou colocar o tamanho do lote aqui Que é o tamanho de número de linhas Do meu S E isso aqui Eu vou fazer para todas as linhas dele Então para todas as linhas Eu coloco esses dois pontos Quer dizer que eu pego todas as linhas Eu pegar daí A cada coluna Em todas as linhas Tá E aqui também O meu X Daí eu vou pegar Então para todas as linhas dele Eu vou pegar Aquela janela E eu vou fazer isso aí Para o lote inteiro E o resto O PyTorch As funções nativas dele Ele já vai Saber lidar com isso Tranquilo Tá Só tem esse detalhe aí Que a gente tem que trabalhar com lotes Né Se a gente quer usar as ferramentas Aí depois a gente vai criar A nossa rede neural Eu vou chamar aqui de CNN E esse objeto Daí vai ser a nossa rede neural Que vai ter 20 entradas Uma saída Depois 14 e duas Né Duas camadas aí Ficou meio estranho Não aparece convolucional aqui Porque a minha convolução Eu estou fazendo manualmente Nesse laço Tá Uma convolução de uma dimensão Eu posso ver os parâmetros É ver a lista De CNN.parameters Que nem eu falei Olha Uma matriz de Uma linha Apesar que ele quebrou aqui Olha Não tem colchetes fechando É uma linha só Tá Ele quebrou a linha Mas é uma linha É uma linha só De 20 elementos É os meus pesos Da primeira camada E um baias só Desse um neurônio Que eu tenho Né E depois Eu tenho Duas linhas E 14 colunas Né 2 por 14 E daí eu tenho Dois baias Tá E o resto É que nem a gente viu Na aula passada Eu vou colocar aqui Eu vou só colar Porque Não é onde eu quero Focar tanto hoje A criação do Do meu otimizador E da minha Função de perda Esse otimizador É o Stochastic Gradient Descent Né Descida do Gradiente Estocástico Né É É basicamente O objeto Que vai aplicar A descida do gradiente Passo a passo Mas ele vai trazer Umas funções Que eu nem estou usando aqui De colocar momento De ter uma certa Memória Do último gradiente E ele Não ficar Porque como a gente faz isso Por lotes A gente não está calculando O gradiente De todas as amostras Né Cada lote que eu olho Vai apontar o gradiente Em uma direção Um pouquinho diferente Ele vai ter um ruído Na direção do gradiente Que pode atrapalhar Na convergência O SGD Ele Ele permite Ter umas funções Extras ali Que permitem Ter uma memória Uma janela móvel De memória Digamos assim Que a gente vai agora Daí manter Uma certa direção E tal Mas eu não estou usando Né Mas só para mostrar Isso aqui tem vários Otimizadores Outro famoso é o Adam Né Vocês vão ver o pessoal usando São Basicamente Formas de tu Atualizar o parâmetro Da tua rede neural Que pode ter um passo De aprendizagem dinâmico Pode ter várias Estratégias Né A ideia é a mesma Tá É tu vai Tu vai avançar Na direção oposta Do gradiente Mas quanto tu vai avançar Tu olha o gradiente Das últimas amostras Tu vai Tentar Regular o passo Conforme tu vai vendo O erro Né E etc Tá E essa função De perda É a entropia cruzada Que é a nossa tríplice Né Nosso trio Que é o Softmax One Hot Entropia cruzada Né Como é um problema de classificação Entropia cruzada E eu vou fazer o laço de treinamento E o meu laço de treinamento Vai ser só Dez mil e uma Épocas Eu vou pegar o meu X Que vai ser o meu X de treinamento E o meu Y desejado Y chapéu No meu otimizador Eu vou zerar o gradiente Ele faz isso pra mim Ele vai lá na minha rede neural E zera o gradiente dos meus parâmetros Tá Como é que ele sabe É que eu passei aqui pra O meu otimizador Eu passei os parâmetros Da rede neural Ele sabe quem são Olha Esses mesmos parâmetros Que eu usei aqui Pra mostrar pra vocês Então Isso aqui tudo Vai ter aquele gradiente Ponto grade Que a gente viu na aula passada Pendurado Em cada um deles Que acumula Eu zero manualmente Eu zero manualmente E depois Quando eu fizer a minha rede neural Fazer o passo Pra frente Esse aqui Eu estou aplicando Minha rede neural E calculando a saída Aí eu acumulei o gradiente Também Eu vou acumular o gradiente Quando eu calcular o erro Então vou ter o erro Igual a loss Y y hat Estou comparando A minha saída Calculada e a desejada E eu vou ter o i.backward Esse sim Aqui eu estou Calculando o gradiente Acumulando ele E isso aqui Puxa Olha o que nos poupou de trabalho Imagina ter que fazer Ia ter que fazer Um outro laço aqui Calculando os deltas No backward Não seria uma coisa Muito trivial Ia ter vários momentos ali Que tu ia ficar pensando Índice Mexendo o índice E tal Então isso aqui Tu vê Tu consegue ainda fazer De uma forma super manual Que tu entende Didático Mas ao mesmo tempo A parte chata Ele resolve pra ti O PyTorch E a gente vai dar Um passo de otimização Isso aqui é equivalente Ao nosso Subtrair um passo Vezes A derivada parcial De cada parâmetro A grosso modo é isso E pra cada Mil Eu vou imprimir Daí Vou imprimir No formato ponto flutuante Pra ficar mais legível O meu erro O último erro Aí ele vai começar Daí a treinar Tá fácil assim Eu fiz uma rede neural Convolucional E pra gente ver A saída Eu posso pegar Os meus dados De validação E Saída desejada De validação E a saída calculada Pra esse X Só que lembra que aqui Eu teria que fazer O softmax Se eu estou Usando minha rede neural Eu tenho que fazer Softmax Disso aqui Só que Assim Como Olha só Esse Y Se eu quiser só ver Qual é o maior valor Porque eu vou fazer o softmax E depois vou olhar O maior valor Pra saber O que é minha rede neural Acredita que é A classe escolhida O maior valor Antes do softmax Ou depois do softmax Não muda Eu aplicar softmax Não muda Quem é o maior valor Certo? Então eu posso eliminar Isso aqui Eu não vou nem aplicar O softmax Eu vou só botar O maior valor Nas colunas Ao longo De cada linha Vou olhar Qual é a coluna Do maior valor E Depois eu vou imprimir Isso Eu posso fazer aqui Uma comparação Eu quero testar Se Y é igual a Y reto Isso aqui Pra cada uma Das 150 amostras De validação Ele vai retornar Verdadeiro Quando as duas classes Foram iguais Ou falso Quando for diferente E eu posso somar Isso Isso aqui é um tensor Então eu posso somar Pra saber quantos Eu acertei Porque verdadeiro é 1 Falso é 0 138 de 150 Pra saber Quanto representa Do total Divido pelo Tamanho de Y reto Por exemplo 92% Pra saber o percentual 100 vezes E eu posso imprimir Isso Print Eu posso Deixa eu converter Isso aqui Pra float Também 92% Nesse treinamento Eu posso repetir Esse treinamento Outras vezes E ir melhorando Então ele está acertando Olha 92% Das vezes Ele acerta Se a pessoa Apontou o dedo Ou puxou uma arma Com dados Que ele nunca viu antes Baseado apenas Na posição X E a gente fez aí Uma convolução Em uma dimensão Na prática Tu não precisa fazer Esse laço É claro As bibliotecas De planning Elas já vem Com algumas funcionalidades Que vão nos ajudar Por exemplo Essa convolução Essa convolução Eu tenho uma classe Que cria objeto Pra mim Chama conv 1D Eu digo Que eu tenho Um canal de entrada Um canal de saída Janela tamanho 20 E eu quero avançar E eu quero avançar De 10 em 10 Então stride Igual a 10 Isso aqui é uma convolução 1D Aí eu não preciso mais Desse laço todo Eu posso só fazer Isso aqui Olha E daí eu aplico Isso no meu X O laço Daí ele é feito Lá dentro É a mesma coisa Só que um detalhe Que tem que cuidar É que quando tu usa Isso aqui Tu tem que Que nem eu falei Tem que Sempre Estar de acordo Com as normas Daquele ambiente Então no PyTorch Ele espera Ele está configurado Pra suportar canais Aqui Apesar que eu tenho Só um canal Eu tenho que ter Uma dimensão do canal Esse X Ele tem um tamanho De 50 amostras E 150 Certo 150 Posições no tempo Pra 50 Amostras Diferente No lote Se eu pegar o lote Inter de 50 Então 50 Exemplos Diferentes Com 150 Posições de X Ao longo do tempo Então 50 linhas 150 colunas Se eu tivesse Mais de um canal Ele apareceria No PyTorch Aqui No Keras O canal aparece Por último Ele aparece aqui Então aqui Nós vamos colocar Os canais A gente precisa Colocar os canais Pra isso aqui funcionar Eu vou botar Que eu tenho Um canal Como é que eu faço isso Bom Isso aí Como é um problema comum O PyTorch Tem uma coisa Que eles chamam De unsqueeze Desculpa Não é um S O X X igual X ponto Unsqueeze Ele vai Adicionar Esse um canal Pra mim Esse uma dimensão Ele não produziu Dado nenhum Ele só Colocou naquele formato Pra nós E depois E depois que eu fiz A convolução Eu não preciso Mais os canais Eu tenho que remover Esses canais Que vão acabar Aparecendo também No meu S1 Então o meu S1 Ele vai ser Aqui Depois desse Dessa linha de código Meu S1 Vai ser 50 Por 1 Por 14 E eu quero Só 50 14 Eu quero remover Isso aqui Então o que eu faço É que eu vou botar Tipo o reshape do Python O view Coloco aqui 50 E 14 Mas assim Esse valor 50 É só no treinamento Depois na validação É 150 Então esse valor Eu não posso deixar Cravado aqui O que eu posso colocar É botar menos 1 Menos 1 Significa que aquela dimensão Vai ser estimada Dinamicamente Na hora de rodar o código Vai olhar qual é a dimensão Que faz sentido aqui Pra quantidade de dados Que eu tenho Ele vai descobrir Que isso aqui É 50 no treinamento 150 na validação Então eu preciso fazer Esses passos a mais Que é pra adicionar o canal E remover canal Quando eu tô entrando Pro mundo O mundo das convoluções Que o mundo das convoluções Sempre tem que ter o canal Mesmo que tenha um canal Tu não pode omitir o canal De resto fica tudo igual Tá? Então Isso aqui vai dar O mesmo resultado Olha só Agora ele chamou de conv 1D Aqui Diz o tamanho do kernel O stride e tal Porque é um objeto Já da convolução Mas os parâmetros Olha que interessante Não mudou nada Continua 20 1 por 20 Uma matriz de pesos De uma linha Na verdade Um vetor O vetor linha De 20 Posições O bias E aqui 2 por 14 E 2 bias Mesma coisa que eu tinha antes E olha só que interessante Ele classifica tudo isso Com 20 São 20 pesos Mais o bias 21 Mais Aqui são 2 neurônios 14 entradas São 28 Mais 2 bias 30 Então Ao todo 51 parâmetros Certo? Só 51 parâmetros Eu espero que ele vai ser Um pouco mais rápido Porque ele usa A convolução É uma coisa nativa Deu algum erro ali Ah, não é X É 1 Aqui é 1 Tá, desculpa Unsqueeze de uma dimensão Tá, olha como é mais rapidinho O treinamento, né É que o laço Aquele que a gente fez no Python O laço no Python É pra matar, né É uma coisa que Tu quer evitar A todo custo O laço no Python Aquele laço Aquele laço interno E ele conseguiu chegar Até Mas isso aqui Depende de sorte Tá, não É equivalente Os dois, tá Em termos de qualidade É só mais rápido Porque esse objeto Conv1d Ele Quando eu declaro o objeto E faço isso aqui Esse laço Ele é implementado De uma forma otimizada Ele pode ter sido implementado Até em C E só ser uma interface Pro Python Provavelmente foi até Então ele termina sendo um Muito mais rápido No treinamento também Tá